Olá amigos do YouTube, aqui para vocês mais um vídeo de Age of Empires Castle Seed E como vocês podem ver, eu evoluí muito desde o meu último vídeo, evoluí várias eras E tenho muito mais recursos, mais defesas E também vocês vão ver como eu melhorei no ataque e nas minhas estratégias como um todo nesse vídeo Bom, o que eu gostaria de destacar nesse vídeo para vocês é a importância das muralhas Como vocês podem ver, agora eu cerquei todo aqui o meu império, né? Mas existe uma falha ainda, como vocês podem ver, se vir um oponente me atacar, tem essa falhazinha aqui Mas eu coloquei esses straps Esses straps deixam o inimigo mais lento e também causam um certo dano nele Mas eles só duram 10 segundos Depois de 10 segundos eles, digamos, perdem a sua força e o inimigo passa normalmente Para compensar essa abertura, eu coloquei esses arqueiros aqui em cima Que você pode colocar, é só você clicar em um pedacinho aqui que você tiver da sua muralha E colocar em selecionar tropas Você pode escolher entre uma cavalaria, na verdade, um soldado, infantaria pesada Ou você pode escolher entre um arqueiro E eu recomendo muito mais o arqueiro Pois a infantaria pesada só vai ser útil se eles tentarem pular por cima da muralha que você construiu Agora você deve estar se perguntando Pô Marcelo, mas por que você deixou esse espaço aberto então aqui Para os caras conseguirem entrar mais facilmente? É que a gente tem um limite, a cada era você tem um limite de muralha que você pode estar colocando Um limite de bloquinho né Então eu tive um limite que chegou aqui só E vocês podem ver que está um pouco improvisado, não está tão bonito assim a colocação das coisas que eu fiz Porque eu improvisei mesmo Isso aqui é temporário Quando eu desbloquear mais muralha eu vou tentar colocar mais os meus recursos aqui dentro Tem coisas que não estão dentro, mas são coisas que não são tão importantes Que não vão gerar tanto recurso assim para o meu oponente Como por exemplo aqui o acampamento, o acampamento militar, o salão de heróis Essas coisas quando eles destruírem não vai me dar tanto prejuízo assim O que me dá prejuízo está aqui dentro O que seria aqui o silo né, a produção da fazenda Mas o que eu tenho que proteger mais e é o que eu estou protegendo bastante É aqui a minha fortaleza né Como vocês podem ver a fortaleza está cercada por quatro torres muito bem melhoradas né Que eu já fiz uma melhoria ótima nelas, está no nível quatro E aqui do lado que ficou de madeira e pedra Que pedra está bem difícil para mim conseguir, demora bastante Também está bem protegido, está cercada por muralha Tem aqui essa torre de arqueiros E a gente também tem aqui essa plataforma de catapulta Uma coisa muito importante que eu recomendo para você Quando você vai querer criar uma proteção para o seu império É faça o seguinte cara, olhe direitinho aonde suas defesas alcançam Plataforma de catapulta é muito forte tá Ela é forte tanto quanto a infantaria, os arqueiros Contra também as catapultas, essas armas de cerco né Só que tem um probleminha, a catapulta ela não consegue atacar perto dela Estão vendo esse círculo aqui no início da catapulta Quando o inimigo chega nessa área aqui pertinho dela O inimigo não consegue atacar ela Só nessa área maior, nesse círculo grande aqui Então você tem que planejar que você tem que ter alguma coisa para proteger Perto da catapulta também Então para proteger ele perto eu criei essa casa de guarda Onde ficam alguns soldados que eu coloquei eles em modo de defesa Só que quando alguém se aproximar dessa área deles Eles vão sair para atacar Aqui também para compensar essa entrada eu coloquei esse ponto de patrulha E também tem algumas outras coisinhas aqui Por exemplo, nessas torres de arqueiros né Vocês podem ver que tem quatro ao redor do castelo Olha só cara, ninguém chega perto do castelo sem ser muito atacado Porque sempre vai ter uma torre ajudando a outra E aí a gente tem ainda mais o ataque do castelo Que é fraco, mas ajuda de alguma coisa né A gente tem também essa torre de besteiros Que ela é muito potente Você pode olhar nas informações dela e falar Nossa, mas o dano é só 130 Mas cara, ela dá uma saraivada de flechas Quando chega oponentes ali perto Ela consegue destruir tipo uma tropa com um ataque só Então o ataque dela é bem próximo Tem que ser perto dela Mas é um ataque muito eficiente Bom, vamos aqui então para vocês verem outra detalhe aqui da minha muralha Que eu não melhorei toda ela Vocês podem ver que ainda tem como melhorar isso aqui Está no nível 2 né É importante você também ir melhorando a sua muralha Você vai melhorando aí a resistência dela Essa aqui que está no nível 3 Está com 5.760 de resistência E os lugares que eu melhorei ao máximo Que eu fui até agora é o nível 3 Eu já posso até o nível 4 tá Só ainda não coloquei por falta de recursos E quando você coloca aqui esses arqueiros em cima das muralhas Você tem um limite, você não pode encher de arqueiros Por exemplo, eu posso colocar em mais um lugar Muralhas Guarnecidas 6 de 7 Então também tem esse detalhe Que você tem que estar prestando atenção Quando você vai distribuir suas tropas na muralha Para defender o seu império Bom, vamos para uma batalha né Estava pensando aqui Vou mostrar então para vocês uma batalha no jogo Vocês podem ver que minha reputação aumentou bastante No canto superior esquerdo da tela Estou com 95 coroas Vamos procurar uma batalha aqui Vamos concluir esse treinamento do exército agora Estou com um herói ali selecionado também E vamos lá O herói ajuda bastante É uma coisa que eu recomendo muito para vocês também Estarem investindo no herói Melhorando ele Pois muda muito o rumo da batalha Você ter ele para liderar suas tropas Para dar um poder especial a mais E olha o jogo sacaneando comigo de novo Será que a gente ataca aqui? Não, não dá Está muito difícil aqui Está muito cercado Vamos agora para o próximo Eu estou pagando 125 de comida agora Para visitar Para trocar para o próximo império aqui Para eu estar atacando Mesmo que às vezes eu não ataque É bom que vocês já conhecem Alguns tipos de estrutura diferente Cara, esse aqui Não, está muito difícil também O cara tem muitas torres de catapultas Ali perto uma da outra Eu não teria a chance de atacar Dicas de que exército escolher Que tipo de tropa escolher Eu dou nos próximos vídeos para vocês Esse aqui está mais de boa Eu acho Não tem catapulta Primeira impressão Não, tem uma sim Mas acho que aqui dá para atacar Dá para arriscar Vamos então começar por aqui Não sei se eu vou vencer Mas não custa tentar Na verdade custar, custa Eu vou jogar um monte de tropa Esses arqueiros aqui Roxos são muito potentes Contra torres E vamos jogar o herói aqui Que o herói já fica simbolizado Ali diferente Vamos atacar aqui Para a gente adentrar Ali a fortaleza inimiga Porque cara Você tem que focar na fortaleza Você vai o mais rápido possível Que você puder Entrar e destruir a fortaleza Porque aí você já está com o jogo ganho Eu tenho um poderzinho aqui em cima do herói Está vendo essa mão Que é o poder que o meu herói tem em específico Eu tenho que usar com bastante sabedoria Pois esse poder pode mudar realmente o rumo da batalha Vamos lá jogar uns carinhas lá Vamos mais uns aqui Uns soldadinhos só para distrair Mais uns arqueiros verdes aqui Estou um pouco mais distante do mapa Para realmente eu ver todos os problemas As coisas que a gente tem para estar destruindo aqui Opa, já foi Olha aí Consegui já destruir a fortaleza Show de bola Então já está ganho aqui essa batalha É só agora eu cuidar Com a defesa do inimigo Olha só essa catapulta aqui Dificulta muito a vida da gente Vamos jogar para lá Só que estamos quase destruindo ela aqui E é o mais difícil que tem Quando tem catapulta aqui em jogo E você vai acabar sendo atacado por ela Cuida Tenta o máximo possível destruir ela rápido Porque ela vai te incomodar bastante Estou com 31% já do império inimigo destruído Mas eu destruí a fortaleza E como eu já expliquei em outro vídeo para vocês Destruindo a fortaleza você já ganhou o jogo A partida né Ou se você não conseguir destruir a fortaleza Aí você tem que destruir 50% De todo o território aqui De toda a proteção do seu inimigo Se você destruir 50% Aí você também já consegue ganhar a partida E olha só meus arqueiros Aqui roxos Acho que detectaram os carinhas lá fora E vão lá atacar eles Vamos lá Porque o meu A minha infantaria aqui está sofrendo Para destruir aquela torre A infantaria não é tão útil contra a torre ali Realmente melhor É utilizar esses arqueiros roxos E eu vou atacar essa casa de guarda aqui Porque com o passar do tempo Ela vai gerando mais soldados inimigos Para me atacar Opa eu acho que a gente vai conseguir Uma boa porcentagem aqui Só deixa eu mandar os carinhas atacar aqui Porque se eles ficarem perdendo tempo ali Não vai rolar em nada Deixa eu puxar aqueles lá para cá Esse aqui também Essa arma de cerco né Caramba Aqui destruíram toda a minha infantaria Só que esses carinhas aqui Vamos lá Eles vão dar um jeito Acho eu né O que que o meu Não Vem cá O meu herói está ali Perdendo tempo Destruindo um negocinho Nada a ver Vamos lá garoto Lá vai os meus carinhas roxinhos Olha só como eles são potentes E agora eu vou utilizar aqui O poder do meu herói Para ele ficar mais forte E ele também vai deixar um pouco mais forte Quem estivesse perto dele Mas acabaram derrotando o meu herói ali também Vou deixar meus carinhas aqui calminho né Eles não estão sendo atacados por ninguém nesse momento Então dá para deixar eles bem de boa aqui Atacando esse muro aqui E depois eles vão atacar lá para mim Não volta cara Volta 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 aqui Deixa eu trazer minha arma de cerco de volta Porque se ela ficar ali perto da torre Talvez ela nem destrua a torre E nem conseguiu voltar É muito lento Essas armas de cerco Para você estar utilizando Elas são muito fortes Só que às vezes até você chegar na Na edificação inimiga Que você quer destruir Ela já perdeu boa parte da vida Então é bem complicado Você tem que usar com bastante sabedoria Um mix né Do seu herói Dos seus soldados E tal E essas armas de cerco A arma de cerco Deixa para jogar ela Por depois Primeiro coloca os soldados Nos jogos mais Ruizinhos né Para as torres E atacando eles E depois você joga Essas armas de cerco Para ir lá destruir O que você queria E cara Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Que eu estava vendo Que eu tenho mais duas tropas De carinhas com lanças Eu vou colocar eles aqui né Para a gente conseguir Ir mais rápido um pouco Vamos lá Vem por aqui cara Olha lá Vamos trazer eles para cá É sempre bom você ir guiando Praticamente o caminho inteiro deles Porque senão eles acabam fazendo Cada cagada cara Que é complicado Olha só Atirei quase todos os recursos Do meu oponente Tem só mais mil de comida 700 de madeira E 170 ali De De pedra Vamos lá Vou trazer os arqueiros aqui Porque agora o que eu estava vendo É importante o arqueiro vir Porque tem uns carinhas aqui em cima Que vão querer me atacar A minha infantaria Quando ela chegar perto Então eu trago os arqueiros aqui Para atirar neles E tinha alguma coisa me acertando Tem alguma Poxa Agora o que eu estava vendo A torre me alcança bem longe mesmo O alcance daquela torre Olha só os streps ali no chão Dificultando a passagem Da minha infantaria Mas beleza Ficou só um arqueiro ali em cima Está sossegado Ele provavelmente não vai alcançar Os meus soldadinhos ali embaixo Consegui mais pedra Eles têm que conseguir o máximo De pedra possível Pois está muito complicado Eu conseguir pedra no jogo Tem aqui um botãozinho também Com essa bandeirinha branca Que é para você se render Se você viu que a batalha Está muito difícil E não quer gastar todos os seus soldados Se rende Você vai perder reputação Não vai dar como ganha a batalha Claro Mas pelo menos você não gasta Todos os seus soldados Ou não tem que ficar esperando Um tempão ali Dos 5 minutos Que é para terminar a batalha em si Agora a gente vai destruir isso aqui Que a gente consegue algumas flâmulas E eu acho que os carinhas vão acabar perdendo Embora eles tenham uma resistência muito boa Mas eu nem vou mandar eles lá atacar a torre Eles não são muito bons Com o ataque contra a torre O que eu vou tentar mesmo é Conseguir recurso Deixa eu ver se eu consigo trazer eles para cá Sem que eles morram E jogar eles lá na fazendinha Para ver se eu consigo um pouco de comida Pelo menos antes de eles morrerem Porque a torre com certeza vai aniquilar eles Antes de destruir ela E a torre não vai me dar quase recurso nenhum Então é mais útil eles dar uma espetadinha ali Na fazenda Pelo menos eu ganho um pouco mais de comida Olha só Só tem mais 2 ali E terminou a batalha Foi uma batalha longa aí Mas consegui fazer 81% De destruição aí Nas defesas do meu inimigo Consegui 11 de ouro Excelente O ouro Que é a moeda rara do jogo aí Que a gente consegue Para usar ela Para acelerar as suas construções O treinamento dos seus soldados Como eu acabei gastando antes lá Uma moedinha Para a gente conseguir treinar mais rápido Os nossos soldados Pois bem galera Então esse aqui era mais um vídeo Com umas dicas para vocês Sobre muralhas E também para mostrar Como é que está o meu progresso Aqui no jogo Espero que vocês estejam gostado do vídeo Se gostou não esquece de apoiar Aí deixando o seu gostei É muito importante Para também para você ver Que vocês querem mais vídeos De Age of Empires no canal Eu estou me divertindo muito Jogando game E eu pretendo trazer mais vídeos Nessa série aqui para vocês Se você está vendo esse vídeo E ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo Eu vou tentar trazer aí Com uma certa frequência Pelo menos um vídeo Por mês de Age Para vocês Então se inscreve aí Para não perder mais nada Pois bem galera Agora sim eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui